Já ouviram a última? Para aquelas pessoas radicais e momentos abertas que estão disponíveis a tudo até ir preso. As loiras e morenas estão de volta. Gosto imenso, gosto imenso desta parte. E as coisas mudaram, mas nem tanto. O meu clube é Cristiano Ronaldo. Não tens noção? Isto é delicioso. A segunda temporada do programa que todos vão falar. Epá, agora fiquei sem palavras. Loiras e morenas, não vais que lhe perder. Tenho a audiência garantida já. Tchau.